Música Juntinhos dela Etertamente serão Lembrados Medaço da minha vida Lembranças do meu passado Já mais não esquecerei A parte dela de um anjo Amado Dois meses passaram ao alto E num bloco meu E a prova Sessenta dias apaixonado Olha aqui Cadê a menina? Se alguém o arremando O meu sono eu sinto O peito de ser dançado O grande forma A festa O meu hoje já passaram Já mais não esquecerei A parecida do peito Em uma loja aqui na zona sul A dor do amor é dor do amor E a gente muda Vem durar a dor desse mal de amor Na loja azul E quando a noite vai ser munição No clarão da aurora Os integrantes da vida de outubra Se foram dormir E a dama da noite que estava dormindo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinha de novo fugir e sair Sair de que jeito Se eu nem sei o rumo para onde vou Fui no ar na frente e me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu me evite mais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da bolacha azul E a flor da noite Essa é a flor Vai, deixa eu só Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de cristão Se eu pensei Vou voltar a volta de novo Muito amante Me lembro que estou Em uma voade Aqui na zona sul Eu me amei demais E não me assino Me lembro que estou Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da rua a Jesus Aê! Aê! Uhul! Fala seu nome e o contato Edna Santos DVD 359 9930 5786 A joia, a joia é uma Uhul! Peraí, peraí Deixa eu filmar aqui Vai, vai Vem cá Vai jogar o buquê Vai jogar o buquê Ela só quer se namorar Ela só quer Só quer se namorar Ela só quer se namorar Ela só quer, só vem se namorar De manhã cedo já está pintada Só vem se ensinando, sonhando acordada O pai é meu doutor, o pai é meu doutor O homem não estuda, o homem não ferra Ela só quer, só vem se namorar 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 Amar, roberta, me torna a mim, me torna a mim, me torna a mim, me torna a mim, me torna a mim. Amar, roberta, me torna a mim, 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 São nós pra lá, nós pra cá Meu coração traz no meio Batia mais no calor E a mais que as maracas Descompassados de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais E o teu perfume garneia E não me perguntes mais A tua mão no pescoço As tuas costas macias Oh, quanto tempo roubado As minhas noites vazias O dedo falso brilhante Brincos e pais da rola E a conta de um torturante Manteve no palco Eu hoje venho me atento De Luiz e Copa E com nós, o mundo São nós pra lá Só nós pra cá No dedo falso brilhante Brincos e pais ao contar E a conta de um torturante Manteve no calcanário Eu hoje venho me atento De Luiz e Copa São nós pra lá São nós pra lá Dois pra cá Manteve no calcanário Manteve no calcanário Terra se abandonada Não vai no chão Que eu nem meu coração Por ti Terra se abandonada Manteve no calcanário Manteve no calcanário Que eu nem meu coração Por ti Terra se abandonada 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 Seis, cinco dias sem comer Cinco dias sem comer Se não apagar a luz A gente vai comer as pessoas Tchau Filma você 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 Filma você